Música Glória a Deus Hoje é um dia muito especial Você sabe que dia é hoje, Lucas? Você sabe que dia é hoje, Leilani? Hoje é o dia que fez o Senhor É o dia de nos alegrarmos nele E regozijarmos em sua presença Por este momento que é único Que é solene E que é muito maravilhoso E certamente vocês levarão aí Lembranças muito significativas, positivas E que vão servir aí ao longo de toda a caminhada de vocês Música 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.